Ey! Botan talk na vossa virada aí, total nem segurando o microfone aqui, botan talk va-va-va Ey! Pode ser so програм aqui ó Tcharachatcharach writeacak Pode ser Pope Francis 开始 Fe grabon aqui de veto, nada se mudou pra cobertura Eu conheço essa novinha, ela adorava naprawdę Ela manava n cungsanão, financiada, recela minha vida E o povo comenta, trabalha com um pouquinho, é essa noviã Agora tem carro de luxo e o celular da massa Essa noviã tem olefás que ajuda a Instagram, esse 4x pra me enxergar Essa noviã tem ole close Ei, pra não é carinho não, não tô pensando, nem passa aqui, me animar, enf spray O que a lua tem medo? Nada se mudou pra correr Eu fui acessado e ela morava na minha rua Ela cantava de fusão, um nada venceu na vida E o povo comendo, trabalha com o bem nessa novinha Agora tem carro de luxo e o celular da nação Oh meu Deus, essa novia tem olefãs Minha chuveira polo pra 저�k my A amorеру essa melvia tem onde Charaxáxáxáxáxáxáxáxáxá xai Kink, 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 Kink Mais uma exclusiva do DJ Oficial Ritmo dos Mega DJ Kinkock Transcrição e Legendas Pedro Negri